Em One Piece existe o ciclo das Akuma no Mi, uma lei fundamental que rege o eterno uso das frutas. Sempre que alguém morre, seu poder passa para uma fruta aleatória mais próxima e assim outra pessoa pode obter esse poder. Nesse vídeo nós vamos ver 6 Akuma no Mi que cumpriram esses ciclos ou não e que tiveram 2 usuários em One Piece. E se você ficou curioso para saber quais são esses poderes, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas e voltei com mais um vídeo sobre Akuma no Mi falando das Akuma no Mi que tiveram 2 usuários. Mas aqui no canal a gente já tem vários outros vídeos sobre Akuma no Mi que vocês vão gostar e para assistir é só assistir esse vídeo até o final que lá eu te relembro. Por enquanto já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora lá para esse vídeo. Madre Carmel e Big Moon O primeiro usuário confirmado da fruta da alma, o Soru Soru no Mi, é a mãe Carmel. Uma doce velhinha que cuidava de várias crianças no Lar das Ovilhas. Todas as crianças mandadas para ela eram órfãos ou foram abandonadas pelos seus pais. Mas no final, ela se revelou como sendo uma traficante de crianças que vendia todas elas para diversos fins. Mas principalmente para assassinato e espionagem, já que era quase impossível encontrar algo do passado dessas crianças. O primeiro uso desse poder foi quando a mãe Carmel teve que conter um incêndio em Elbaf criado pela Big Moon descontrolada. Ela então usou um pouco do seu tempo de vida para dar vida ao fogo e criar um homem chamado Pandora. Após isso, o fogo foi controlado e um homem obediente foi criado. Ela acabou perdendo seus poderes e sua vida no dia do aniversário da Lilin. Um dia que ficou marcado por um acontecimento ainda não confirmado que teve duas testemunhas. Mas o que provavelmente aconteceu foi um episódio de canibalismo por parte da Big Moon. Nesse dia, enquanto comia seu doce preferido, a Lilin chorava de tanta alegria que não conseguia enxergar nada. Ao mesmo tempo que comia tudo em sua frente, percebeu que a boca ganhou a mesa algumas vezes. Mas quando terminou, não tinha mais ninguém com ela. Só pedaços de mesa e roupas. Todos sumiram, restando somente a Lilin. Sem saber o que aconteceu, mais tarde ela percebeu que podia fazer os mesmos truques que a mãe Carmel. Com isso, ela ganhou seus poderes e a mãe Carmel serviu como Akuma no Mi Viva só pra passar os poderes pra Big Moon. Kurosumi Higurashi e Bonkley, Kurosumi Simimaru e Bartolomeu. Os Kurosumi Simimaru e Higurashi são dois membros do clã Kurosumi que tiveram que fugir de Wano pra não morrerem na caçada ao seu clã, que ocorreu em todo o país. Não só isso, eles tiveram que fugir em busca de poder pra se vingar do clã Kuzuk. E mais uma vez, tomar o poder do país pra si. Cada um deles se tornou um pirata e fez parte do bando dos Piratas Hogs, mesmo que não fizesse parte dos mais fortes do bando. Isso fica claro e evidente quando a Higurashi se transforma tanto no Shiki quanto na Miss Bucking em Jovens, dois piratas confirmados como parte dos Hogs. Eles foram os responsáveis por trazer o Kaido pra Wano e tornar o Orochi o novo Shogun. Cada um deles comeu uma Akuma no Mi, que hoje em dia são bem conhecidas. A Higurashi comeu a Manemane no Mi, fruta da imitação, e com esse poder ela pôde se transformar no Lorde Sukiaki e passar o Shogunato ao Orochi. Ainda foi responsável por enganar o Oden se passando pelo Momonosuke e fazer com que ele fosse derrotado. Por essa intromissão, ela acabou sendo morta e seu poder foi passado pra frente. Atualmente, ela está nas mãos do Akuma mais amado de One Piece e que tem seu destino indefinido, pras pessoas que só acompanham o anime. Mas eu vou contar o que aconteceu com ele quando eu fizer um vídeo sobre a sua história, que vai sair aqui no canal. Já o Semimaru comeu a Baribari no Mi, fruta da barrilha, que hoje pertence ao Bartolomeu. Com esse poder, ele tinha a função de proteger o Orochi de qualquer retaliação por parte do clã Kouzuki e do próprio Oden, já que o Orochi não planejava deixar o posto de Shogun de maneira nenhuma. Suas barreiras eram tão poderosas que foram capazes de tancar um ataque do Oden pós-viagem com o Roger, que voltou mais forte e invencível do que quando saiu. Mas mesmo um corte com o haki do armamento avançado, não foi o suficiente pra destruir essa barreira. O Semimaru muito provavelmente morreu quando a Higurashi foi morta. Acho que os dois foram no mesmo pacote porque ele sumiu da história ao mesmo tempo que ela. Hoje em dia, Sakuma no Mi está com o Bartolomeu, um dos membros da grande frota do Chapéu de Palhas e maior fã dos Mugiwaras. A gente só não sabe por quanto tempo ele ainda vai continuar com essa Akuma no Mi, já que invadiu o território do Shanks, queimou sua bandeira e ainda obrigou a população do local a comprar lembrancinhas do Chapéu de Palhas. Mas se a barreira já tancou um golpe do Oden, não seria loucura pensar que pode tancar um golpe do Shanks também, né? Então, o Bartolomeu pode sair com vida. Absalom e Shiryu. O Absalom foi o primeiro usuário da Sukesuke no Mi fruta da invisibilidade a ser revelado. Ele usou seu poder contra o Chapéu de Palhas e até raptou a Nami pra ser sua esposa. O que ele não sabia era que comia Sukesuke no Mi e espia as mulheres no banheiro era tudo que o Sanji mais queria na vida. Por isso, ele descontou toda a sua raiva no Absalom por ter comido essa fruta. E no final, ele acabou sendo derrotado. Após isso, ele se separou de seu capitão Moria e passou a viver com um repórter freelance no jornal mundial de One Piece. Com seu poder, ele se tornou um ótimo repórter e sempre pegava os melhores furos, já que ninguém podia ver ou saber que ele estava lá. Mas no final, ele sempre pegava a informação. Só que por ter esse poder, ele se tornou muito confiante que nunca seria pego. Então, se envolveu em mais e mais situações perigosas e, inclusive, invadia a ilha base de um Yonkou. No que resultou na sua morte e perca do seu poder. Atualmente, não se sabe os meios usados pra isso, mas o Shiryu pegou esse poder pra si e é o novo usuário da Fruta da Invisibilidade. E como um dos capitães do bando do Barba Negra, ele com certeza vai usar esse poder pra ir contra o Chapéu de Palhas em algum momento da história. Ele até usou esse mesmo poder pra atingir o Moria e revelar que seu companheiro tinha sido derrotado e morto. E se você estiver gostando do vídeo até aqui, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem vários outros vídeos sobre Akuma no Mi que eu acredito que vocês vão gostar. Pra assistir, tem uma playlist completinha pra vocês no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Ace Saba. O Ace foi o primeiro usuário da Mera Mera no Mi Logia das Chamas que nós conhecemos na história. Ele comeu essa fruta ao ficar preso em uma ilha junto com um homem que viria a se tornar seu vice-capitão. Um detalhe é que os dois dividiram a Akuma no Mi, mas como o Ace deu a primeira mordida, ele ficou com os poderes da fruta. O resto dela ficou inutilizada. Foi com esse poder que ele rapidamente ganhou notoriedade no mundo da pirataria, chamando a atenção dos figurões do Novo Mundo. E até foi chamado pra fazer parte dos Chichibukais, mas acabou recusando. Além disso, com esse poder, ele se tornou comandante da segunda divisão dos piratas do Barba Branca e tinha poder o suficiente pra dar um trabalho absurdo pro Barba Negra, que podia anular o seu poder. Mas como ele era forte em todos os sentidos, com força física e hakiis, não foi fácil ser derrotado. Ele também foi capaz de lutar contra os almirantes em Marineford, e sua morte veio em um momento onde ele voltou pra lutar contra o Akainu pra manter a honra do seu pai, mas teve que se sacrificar quando o Akainu mataria o Luffy. Após isso, sua fruta seguiu todo o ciclo das Akuma no Mi e se tornou uma nova fruta parando nas mãos do Doflamingo, que deu ela como prêmio no Coliseu Corrida pra chamar a atenção do Luffy. O Luffy inicialmente lutou pra pegar essa fruta, já que não podia deixar qualquer um comer a fruta que foi do seu querido irmão. Ele até perguntou se o Frank não queria comer essa fruta, mas o Ciborgue negou. No final, ele deixou pro Sabo pegar essa Akuma no Mi quando descobriu que seu outro irmão ainda estava vivo. Atualmente, o Sabo é aquele que possui esse poder e ampliou em muito seu nível de poder com ela, um nível que já era alto por ter se tornado o número 2 do Exército Revolucionário sem Akuma no Mi, e foi capaz de lutar no X1 contra o Almirante e recuperar o Kuma no Reverie lutando contra a Fugitora e Touro Verde. Eu até já fiz um vídeo comentando como ele e vários outros personagens comeram suas Akuma no Mi em One Piece. Se você quiser assistir esse vídeo, o link vai estar no card aqui em cima pra vocês. Barba Branca e Barba Negra O Barba Branca era aquele que possuía a Gura Gura no Mi Fruta do Terremoto. A gente não sabe exatamente em que momento ele comeu essa fruta, mas sabemos que enquanto fazia parte dos Piratas Rocks, ele já tinha esse poder. Foi mediante essa fruta que ele veio a se tornar o homem mais forte do mundo com poder suficiente pra destruir o mundo inteiro se ele quisesse. Foi com esse poder que ele reinou com um dos Yonkous e o homem que estava diante do tesouro One Piece, mas nunca quis pegar ele pra si. Sua morte e perca do seu poder aconteceu na Guerra de Marineford, onde ele tancou incontáveis golpes, inclusive dos almirantes, e ainda se manteve de pé até o final. Seu corpo se recusou a se curvar e não mostrou um sinal de covardia. No total foram 267 golpes de espada, 152 tiros de pistola e 46 balas de canhão pra que ele pudesse morrer. Após isso, Barba Negra fez algo que vai contra o ciclo das Akuma no Mi e pegou esse poder pra si antes do ciclo se completar. A gente até pode pensar que ele fez algo parecido com o que a Big Mom fez, mas no caso dele, não comeu o corpo inteiro do Barba Branca, e sim uma parte dele. Mas tudo isso não passa de especulação. No final, Titi pegou esse poder pra si e acabou tomando todos os territórios do Barba Branca, se tornando o novo Yonkou. Atualmente, ele é o homem mais cotado pra ser inimigo final do Luffy na corrida pelo One Piece, e com certeza vai usar a Gura Gura no Mi pra isso. Agora chegou o seu ver de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo quais dessas Akuma no Mi vocês sabiam que tinham dois usuários ou não, e comenta outras que eu não falei nesse vídeo, quem sabe dá uma parte 2. Como eu falei, a gente tem vários outros vídeos sobre Akuma no Mi e One Piece que eu acredito que vocês vão gostar. Pra assistir, eles vão estar aparecendo aqui na tela final. Eu me despeço por aqui, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!